Bomsoir, bomsoir a todos, bomsoir a todos. Este é ele, bienvenue, seja muito bem-vinda. E bem-vindo você que é um amante, um apaixonado pela língua e pela cultura francesa. Nem acredito que eu estou conseguindo dar essa aula. A nossa aula de hoje é sobre o tempo em francês, como é que a gente expressa o tempo que passa, as relações com o tempo. Relações com o tempo podem ser de frequência, de duração, ou relacionar com o tempo que eu estou dizendo agora, o que eu estou falando agora, com algum outro tempo. Então, como que a gente faz isso em francês? Em português é uma coisa que a gente faz à beça. Vou tentar correria que eu estou até engasgada. Deixa eu pegar aqui uma água. E em francês você também precisa aprender a usar essas coisas para conseguir se expressar melhor. Então, vamos lá. Isso se chama da seguinte forma. Eu já estou ao vivo no YouTube também, tá? Onde eu estou compartilhando a minha tela. Então, se você conseguir assistir pelo YouTube, vai ser melhor para você. Se você não conseguir, se você está aqui no Insta e vai ficar aqui mesmo, pode assistir, fica à vontade, mas você só vai conseguir ouvir. Então, você vai acabar perdendo aqui uma parte da aula. Para você ir para o YouTube, é só você entrar em francês ativo, Avec Elisa. Na verdade, é Avec Elisa no YouTube, tá bom? Então, se partiu, saliu Ana Luísa. E só avisando que essa aula eu tive que mudar de horário, porque eu não me dei conta e agendei duas aulas no mesmo dia, mesmo horário. Aula do Perfeccionement, que é daqui a pouco, às 21 horas. Eu estou vendo vários Perfeccionement por aqui. E aproveito para fazer uma pergunta para você. Quem é você na fila do pão do francês? Você já é um aluno meu de algum dos meus programas? Se sim, qual programa? Se não, o que é que você está esperando para virar um ativador, uma ativadora? Enfim, para quem não vai conseguir assistir, porque está tarde, já se programa que a aula vai ficar gravada para amanhã. Combinado? Então, c'est parti. Les aders de temps et les indicateurs temporels. Que raios é isso? Ó, eu sei que você viu a palavra adverbe de temps, salut, Andréa. Você viu esse nome assim, adverbe de temps, e já deu vontade de gritar socorro, não deu? Então, me fala aqui se te deu vontade de gritar socorro, mas eu preciso te dizer que você não precisa se preocupar. Porque o nome pode até ser pomposo, mas são só palavras que localizam o que a gente está falando no tempo. Por exemplo, a gente usa isso em português, quando a gente fala de ontem, amanhã, daqui a pouco. São formas da gente criar um tipo de relação com o tempo. E quando você fala em um idioma estrangeiro, às vezes essas palavrinhas faltam. Não só localizar no tempo, mas também relacionar com o tempo. Então, como é que eu digo, por exemplo, quanto tempo dura algo, como que eu expresso a frequência de algo que eu faço. Então, tudo isso é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Não importa qual é o seu nível, ou você vai revisar esse conteúdo, ou você vai mergulhar comigo nisso. Se você ainda não me conhece, eu sou Elisa Tuchonfinhaman, franco-brasileira. E com muito prazer, dedico minha vida a compartilhar a língua e a cultura francesa. Silva está falando que está sem áudio. Queria confirmação aqui da galera que está no Instagram se realmente está sem áudio ou não, para eu saber se eu preciso resolver este problema ou não. Vocês estão vendo que eu estou até de cabelo molhado. Eu fui no CrossFit. E hoje, para estar aqui com vocês, nesse horário, é um horário que eu não consigo dar aula normalmente. Galera aqui do Instagram, vocês conseguem me falar assim, se vocês estão me ouvindo? Está ok? Então, beleza. É um horário que eu não consigo normalmente dar aula, porque eu tenho um filho, né? De três anos e meio. Tem gente que está falando que está baixo, Maristela. Tenta aumentar aí o volume, que aqui está no máximo. Bom, você partiu. Então, vamos nessa. Vamos aos exemplos. Como é que a gente pode localizar no tempo? A gente pode dizer, como eu estava falando, hoje, hoje em francês, a gente fala aujourd'hui. 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 Uma palavrinha meio esquisita, né? Porque ela é muito comprida. Para falar hoje, e assim, muitas vezes as pessoas me falam, não acredito, hoje, tipo, é tão curto, e aí, aujourd'hui. Mas, ao mesmo tempo, olha como tem alguma coisa melhante entre os dois. Hoje, aujourd'hui. Se você é uma pessoa que está começando, dando os primeiros passos francês, começando a ativar o seu francês, saiba que uma das coisas mais importantes é que você repita tudo o que você escuta, porque isso faz com que você vá assimilando melhor a informação. Então, repete aqui comigo. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Para ficar um pouco mais claro, eu vou colocar aqui, fico em grande para vocês. Porque eu vi que está meio pequenininho, né? Então, vamos lá. É aí que eu estou colocando. Aujourd'hui. E, ó, quem está aqui no Instagram, não vai conseguir ver, tá? Só quem está no YouTube. É essa palavrinha aqui, ó. Aujourd'hui. 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 Aujourd'hui, que, então, significa hoje. Então, quando você está falando de um tempo que é o tempo de agora, tipo, ou algo que vai acontecer no dia de hoje, você está localizando no dia, tá bom? Você também pode localizar o dia no futuro. Então, você vai falar Demain. 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 Demain, que significa amanhã. Amanhã. Demain. Deixa eu mudar aqui. Demain. E essa palavra, ela é bem interessante porque ela também tem uma questão aqui dos sons. Eu tenho uma amiga brasileira que mora na França e ela me falou que essa era uma dor dela e eu queria que você repetisse em voz alta comigo para ver se isso também é uma dor para você. O som precisa ser assim, ó. Eu vou falar duas palavras. Você vai me falar se você está ouvindo a mesma palavra ou se você está ouvindo duas palavras diferentes. Demain. Demain. Repito. Demain. Demain. Você está ouvindo a mesma coisa ou você está ouvindo duas coisas diferentes? Demain. Demain. E aí, coloca aqui. Eu vou colocar na ordem aqui do que eu estou falando vai aparecer aqui. Demain. Demain. E aí, você está ouvindo a mesma coisa ou você está ouvindo coisas diferentes? Você está vendo que quando a gente fala de aprender sobre o tempo a gente aprende também sobre a pronúncia. Então, vamos lá. Demain. Demain. Eu estou falando a mesma coisa ou eu estou falando coisas diferentes? se é o mesmo som ou se é dois sons diferentes? Então, eu vou pôr aqui, ó, para vocês. Voilà. Está aqui, embaixo, ó. Demain. 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 Tá, Elisa. Todo mundo que eu bati o olho falou que eu estava falando coisas diferentes. Mas olha que curioso. A maior parte dos brasileiros, dos portugueses, das pessoas que têm a língua nativa como o português, fazem esse erro na hora de falar. Não consegue pronunciar bem a diferença entre demain e demain. Demain, que é esse som mais fechado, né? Eu. Eu. Demain. 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 Esse som, né? De, eu. Ele vai fazer a palavra amanhã. Agora, quando você fala demain, demain são umas mãos. Umas mãos. Então, ah, tem umas mãos aí. Então, olha como a pronúncia ajustada vai gerar um resultado completamente diferente. Por isso, quando você ativa o seu francês, não adianta você falar mais ou menos. Você precisa ser uma pessoa que consegue pronunciar esses sons. Beleza? Isso não precisa também te impedir de ficar assim com medo nem nada, tá? Hier. Hier significa amanhã. Amanhã. Hier. Avanti hier. Ante ontem. Après demain. Depois de amanhã. Então, com essas palavrinhas aqui, a gente está localizando no tempo. O que é que eu quero de você nesse momento? Espero que você tenha anotado. vou repetir. Hoje. Hoje. Demain. Hier. Avanti hier. Après demain. É claro que quando eu estou falando de demain ou après demain, amanhã ou depois de amanhã, eu vou ter que usar o verbo no futuro. E se eu estiver falando de hier ou avantier, ontem ou anteontem, eu vou ter que usar o verbo no passado. Esse hoje hoje, ele pode ser no presente, no passado, no futuro. Depende de que momento do dia que eu estou falando. Poderia falar, por exemplo, hoje eu acordei cedo. Ou eu posso falar, hoje eu vou dar aula até tarde. Essas duas formas eu estou usando hoje. Correto? Então, o que é que eu quero que você faça? Antes da gente passar para o próximo slide. Eu quero que você crie uma frase com pelo menos uma dessas palavrinhas. Talvez você tenha visto essas palavrinhas pela primeira vez na vida. Talvez não. Mas é hora de você ativar o seu francês. E se você nunca me viu falando dessa história de ativar o seu francês, isso significa você colocar em prática o francês desde o começo. Por quê? Porque se você não pratica aquelas informações com as quais você tem contato, mais provável é que você esqueça tudo. Muito rápido. E por isso, às vezes, as pessoas acham que tem problema de memória, não conseguem falar francês. Mestre, n'est-ce pas et mon cher, mon cher. O que falta aí é colocar em prática. Então, por favor, escreve aqui nos comentários uma frase usando as palavras, pelo menos uma dessas palavras, hoje-hui, demain, hier, avant-hier e après-demain. Tá bom? Vou dar um golinho aqui. Demain, je vais laver les mains. Boa! Então, para usar aqui o som nasal, esse som un, demain, je vais. Aqui, você poderia falar je vais me laver les mains, no sentido de que você vai lavar as suas próprias mãos. Porque se você só usa laver les mains, eu não sei mãos de quem. Eu sei que isso pode parecer estranho em português, mas em francês a gente faz questão de deixar claro sempre de quem nós estamos falando. Então, é importante que você coloque demain, je vais me laver les mains. E só para a gente brincar um pouco mais, o que você pode fazer é demain, je vais me laver mes deux mains. Minhas duas mãos, que é o mesmo som, mas com duas palavras diferentes. Galera do YouTube tá dormindo, que ninguém fez frase, não é possível. Eu tô mandando preguiçoso. Só que sabe o que que acontece com quem não faz, não coloca em prática? Você vai desligar a aula e você vai esquecer de tudo que eu tô falando. muito provavelmente ou de praticamente tudo. Então, a gente retém muito mais a informação se a gente se coloca em movimento, se a gente busca aplicar aquela informação imediatamente. Mas, já que vocês não quiser, então, vamos lá. Ah, a Guilhermina colocou aujourd'hui. Guilhermina, dá uma olhadinha em como que a gente escreve a palavra aujourd'hui. A gente tem esse som ou, porque a u em francês tem som de ou. Jour. Que é como se fosse a palavra dia no meio. É como se eu dissesse no dia de hoje. Hoje. Se escreve desta forma. Hoje, eu estou aprendendo de uma copine. Boa, Victor, aí o que a gente precisa fazer é que é o je oublie. A gente precisa juntar essas duas palavras e vira je. Na verdade, aqui você precisaria colocar no passado, né? Então, é je oublie. Je oublie. Assim fica melhor. Solange, je oublie. Um grande momento avec ma famille. J'ai eu. Isso aqui é o verbo avoir no passé composé. J'ai eu. Aujourd'hui, j'apprends sur le temps. Très bien. D'alá. Aujourd'hui, c'est le 10 octobre. Parfait, Joana. Não tenho muito vocabulário. Interessante. Quando a gente não tem muito vocabulário, como que a gente começa a conseguir colocar em prática? A gente pega uma frase muito simples, mesmo que tenha sido um exemplo, e muda um único elemento. Por exemplo, você está vendo aqui as frases dos seus colegas. Então, você pode criar uma frase parecida com essas dos colegas. Você viu que todo mundo usou hoje eu aprendo francês. Hoje eu aprendo põe outra coisa. O que é que você aprendeu hoje? O que é que você está aprendendo? Hier, j'ai été fait en français. Mais après demain, je serai mieux. Mieux non, meilleur. E aí, eu não vou entrar nesse assunto, Cris, mas na aula do Perfect, eu posso te explicar por que é que que é meilleur. J'ai été ché ma grand-mère avant-hier. Très bien, Ana Luisa, excellent. Bom, vamos passar aqui para o próximo. A gente não só fala dos dias, mas também a gente pode localizar o tempo ou a frequência. Por exemplo, eu posso dizer bientôt, bientôt. Bientôt significa em breve, né? Bientôt. E é muito legal porque a gente se despede em francês falando à bientôt, que é um até logo, até breve. À bientôt. Só que a palavra é bientôt, então eu posso usar bientôt, je vais terminer mon verre de kombucha. Daqui a pouco, né? Bientôt no sentido de daqui a pouco. Então, olha que curioso. Se eu uso à bientôt, isso significa até logo. Mas se eu uso bientôt e complemento a minha frase, isso significa que em breve algo vai acontecer. Ou aquilo que eu estou dizendo acontecerá em breve. depois da palavra bientôt, a gente tem a segunda aqui que é autrefois. Palavra composa, os franceses adoram palavras composas. O que significa autrefois? Significa em outro tempo, em outro momento, no sentido de um tempo anterior. Por exemplo, historicamente, eu poderia dizer autrefois, les femmes ne pouvaient pas votar. Vou escrever aqui. Autrefois, les femmes ne pouvaient pas votar. Vamos entender aqui o que que significa então isso. Autrefois, ai, me pouvaient coerrar. Deixa eu ver. Não vou conseguir. Vou conseguir assim. Vou ter que escrever tudo de novo. autrefois, les femmes ne pouvaient pas votar. Que é como se eu dissesse que antigamente, agora a frase está certa, tá? Autrefois, autrefois, antigamente, autrefois, les femmes ne pouvaient pas votar. Antigamente, as mulheres não podiam votar. Então, esse autrefois, ele tem um sentido de antigamente, em outros tempos. ok? Depois, a gente tem aqui uma expressão para mostrar a frequência. E aí, no caso, uma frequência nula, inexistente, que é a palavra jamais. O que existe em português, né? E eu acho engraçado que às vezes as pessoas usam esse jamais em português falando em francês. Jamé. Jamé. Então, você já sabe até pronunciar que esse A e S a gente fala é jamais. Jamé. O que significa então? Nunca. E depois, a gente tem outra legal que tem uma pronúncia maravilhosa que é a palavra maintenant. Uma ótima palavra para treinar os sons nasais. Maintenant. 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 Significa agora. Agora. Então, eu estou localizando no tempo, mas não é exatamente um dia. Pode até ser, né? A gente está localizando no tempo. Parfois. Parfois significa às vezes. Às vezes. A gente tem outras formas de dizer isso. Ah, eu já apresento para vocês. Mas, parfois, que então significa às vezes. E, anjour. Anjour. Algum dia. Um dia. Então, todas essas formas eu estou mostrando aqui alguma relação com o tempo. Mostrando para você que essa relação pode ser de um tempo no futuro, no passado, no presente. Eu não estou falando de verbos aqui, nem de conjugação. Eu estou falando de localizar no tempo. E eu também posso expressar através dessas palavras a frequência de alguma coisa. Bom, esse aqui eu já fiz, eu vou voltar depois. Mas, de que formas específicas a gente pode falar do tempo? E olha só o que eu criei. Ficou petititico, mas, eu vou me colocar aqui, menorzinha. A duração do tempo. A gente pode falar da duração do tempo ou la durée, tem até uma marca conhecida de maquiarrom, que chama la durée, mas é la durée tudo junto. E la durée é a duração do tempo. Então, a gente tem as principais, eu coloquei só as principais palavras para a gente falar da duração do tempo. Esse documento, quem tiver no meu Telegram vai receber, só quem tiver no Telegram. Então, eu já vou colocar aqui o linkzito do Telegram no YouTube. Se você não está no Telegram, se você está no Instagram e quer ter acesso a esse material, escrito, manda uma mensagem para mim no privado, que eu só vou responder amanhã, porque hoje, nove da noite, eu dou aula, dez da noite, eu dou aula, então, não paro mais de dar aula. Mas, vamos lá, quais são essas palavras? A palavra on, on, n, on, decó? Ah, questões separadas quando a pronúncia fica junto, como se chama isso? Dá para aprender dessa forma? Sim, talhas? Isso se chama liaison. Liaison. Eu tenho vários vídeos no YouTube sobre esse assunto, mas vamos lá, focando aqui no meu conteúdo. Então, é, on, essa expressãozinha bem curtinha, en, on, fala do que? On l'utilise Elisa, que raios quer dizer isso? Que eu não entendi foi nada. A gente usa essa palavra on para falar do tempo necessário para executar alguma ação. Por exemplo, quando eu falo Eu tomo banho em 10 minutos. Esse em, ele é parecido com o português. Vocês acabaram de ver que eu usei em em português. Então, ele não causa tanto problema. Mas, às vezes, as pessoas confundem o em com esse segundo don. Don. E o que significa esse don? Esse don significa Vamos entender a diferença. O exemplo é Je serai en vacances dans deux mois. Então, qual é a diferença entre on e don? Em português, a gente usa sempre a mesma coisa. Eu poderia falar em duas semanas, em dois meses estarei de férias. Mas, em francês, a gente tem duas palavras diferentes para isso. Uma palavra que determina quanto tempo é necessário para executar uma ação, ou seja, quanto tempo essa ação dura, no fundo. E a outra palavra para falar em quanto tempo essa ação terá acontecido. Em quanto tempo essa ação vai acontecer. Ou seja, pode ser que não aconteça nada daqui até essa data que eu estou falando. Daí, a ação vai acontecer. Por exemplo, quando eu falo em dois meses, em dois meses, eu vou tomar uma ducha e eu vou tomar uma ducha em cinco minutos. Vou escrever aqui essa frase toda porque eu acredito que ela vai te ajudar a entender porque eu escrevi agora não tem nada a ver. Eu vou tomar uma ducha em dois meses. Eu vou tomar uma ducha em um minuto. Só para vocês não acharem que francês não toma banho, eu apareço toda vez aqui de cabelo molhado, eu só falo de banho. Então, vamos lá. Está aqui escrito no YouTube. Eu vou tomar uma ducha em dois meses. Então, esse dans é dentro de. Dentro de duas horas eu tomarei o meu banho. A gente não usa muito essa expressão no dia a dia em português, mas em francês ela é usada. E aí, eu falo je prends ma douche en 10 minutes. Em 10 minutos eu tomo o meu banho. Uma palavra que é a dans mostra quando a ação vai começar a acontecer e a outra palavra mostra em quanto tempo a ação acontece, quanto tempo é necessário para o desenrolar dessa ação. Ok? Estão me acompanhando? Não dá, Joana, para eu dar um pouco mais de zoom. Esse aqui é o máximo, olha. Dá para vocês tirar em print e aumentar depois na foto, tá bom? E eu sei que se vocês tiverem no celular ficou pequeno. Eu não me liguei neste detalhe. Foi mal. Bom, agora a terceira palavra que é por. É ótimo porque essa por é outra que gera dúvidas. A gente usa a palavra por por exprimer o tempo que dura uma ação futura. Vamos lá. O que é que eu Elisa? Mas que maluquice tudo isso é no futuro. O exemplo é Je voyagerai por deux semaines. É como se fosse assim, ó. ã é quanto tempo é necessário para executar aquela determinada ação. DÔ é em quanto tempo, daqui a quanto tempo aquela ação vai acontecer. E por é por quanto tempo. Nesse caso, você vai traduzir por, por, por. Então, você vai falar Je vais vous apprendre engrossar por six mois. Então, ao longo de seis meses, eu vou ensinar isso para vocês. Je vais parler por une heure. Eu vou falar ao longo de uma hora. Tá? Eu estou estimando, e essa palavra de estimar é bem importante, eu estou estimando um tempo necessário, tipo, para fazer a ação no futuro. Ela não é uma ação que já aconteceu, é só no futuro. Alors, por, c'est toujours no futuro. Depois, on continue. La quatrième expression, pendant. Pendant é ótimo, porque pendant é mais simples. C'est le temps que dure une action. É o nosso durante. Existe a palavra durant, mas ela é muito menos usada em francês, tá? Então, você vai usar pendant. Je fais manger pendant deux heures. E essa expressão de fazer comida, eu gosto dela, porque eu vou colocar outro exemplo aqui legal para vocês. Je fais à manger pendant deux heures pour tout le mois et mon mari mange en une journée. Olha só. Esse exemplo aqui vai deixar as coisas muito mais claras. Je fais à manger pendant deux heures. Ou seja, que eu fico cozinhando durante duas horas. Pour tout le mois. Para o mês todo. No sentido de que eu quero, eu estimo que aquilo vai durar o mês todo. et mon mari mange en journée. E o meu marido come isso em um dia. Então, aqui a gente tem todos eles usados ao mesmo tempo. Três deles usados ao mesmo tempo. Bom, esse é um pouco mais simples, mas o que significa ilia? Ilia. Lembrando que eu estou no YouTube, se você entrou depois, tem muita gente entrando depois, venha para o YouTube porque você vai conseguir visualizar. E se por acaso você achou que a nossa aula era às nove da noite, e aí você pode entrar no YouTube e assistir a gravação que você vai adorar. Bom, lembrando que o meu YouTube chama Avec Elisa. É uma expressão ilia. Ilia é a periode que separa o momento da leção do momento que não fala. Então, esse ilia localiza no passado o início de uma ação. Ele é parecido com a próxima que é o depuis. O depuis durer d'une ação que é começar dans le passé e que continue maintenant. Então, qual que é a diferença entre ilia e depuis? Ilia é necessariamente uma ação que terminou, que não acontece mais. E depuis é algo que continua acontecendo. Vou dar dois exemplos. Je suis avec mon mari depuis 10 ans. Ou seja, na verdade, 11. Depuis 11 ans. Então, há 11 anos que eu estou com meu marido e eu continuo com ele. Ilia 10 ans, não, 2 ans que je suis rentrée d'Argentine. Há 12 anos atrás, opa, eu voltei da Argentina. Eu continuo aqui, mas eu não continuo voltando. Você percebe a diferença? Porque faz diferença entre essas duas coisas. Então, a gente tem depuis e Ilia. Esse material, como eu disse, vai ficar disponível no Telegram. Então, não se aflija. Se você quer ter acesso ao material todo, é só você garantir que você está no meu grupo de Telegram. Se você está no Instagram, se você me mandar uma mensagem pedindo. Se você está no YouTube, você tem o link dele aqui embaixo. D'accord? Então, vamos lá. Super, Maíra. Très bien. Maíra já usou o pandon aqui para treinar. E essas... Nossa, o que aconteceu? Ficou maior. Não entendi. Ficou repetido esse slide. Bom, tudo bem. Agora, o próximo. La fréquence. La fréquence. Agora, eu queria falar um pouco sobre a frequência. Como que a gente fala sobre a frequência de uma ação? Porque uma forma de usar essas palavrinhas é localizar no dia. Outra forma é localizar a relação entre a ação e o tempo necessário ou quando começou ou quanto vai durar e agora a gente tem mais uma relação que é a relação de frequência nesse tempo dessa ação. Então, por exemplo, se eu falo je ne mange jamais de viande, eu nunca como carne, esse nunca jamais, está mostrando aqui uma relação de frequência. E eu coloquei algumas também as principais palavras que, desculpa, que mostram a frequência do tempo. Então, a gente tem jamais, que significa jamais, nunca, raromão, para você treinar o seu R. Desafio você a gravar um story me marcando para falar o raromão. Se você fizer isso, eu vou te corrigir, vou te mandar uma mensagem especial te falando como que você pode melhorar. Raromão, raromão, que significa raramente, muito parecido com o português. Parfois, que significa às vezes, de vez em quando. E essa palavra é bastante usada sim em francês, ela parece mais elegante, mas ela é usada. De temps en temps, nosso famoso às vezes. Então, a gente tem várias formas de falar às vezes. Eu posso falar parfois, eu posso falar de temps en temps, eu posso falar de outro jeito, de temps à autre. Esse de temps à autre é um pouquinho mais literal, não escuto as pessoas falarem tanto isso falando, tá bom? Mas, então, a gente tem de temps en temps, de temps à autre e parfois. Depois, a gente tem o contrário, quando a coisa é frequente, aí eu digo e se é sempre, aí eu digo toujours. Cuidado, não é tu, le jour, é toujours. Tudo junto. A gente também pode dizer chaque plus un nom singulier, por exemplo, chaque lundi, o que significa a cada segunda-feira, a cada mês, a chaque mois, etc. Ou eu posso usar tous les plus un nom pluriel, tous les mardis, tous les ans, tá? Aí a gente pode repetir aí essa palavra no plural, a gente pode mudar para marcar que é todas as segundas-feiras. Não é a cada segunda-feira, sentido levemente diferente, tanto em português quanto em francês. Bom, depois dessas palavras todas, a gente ainda tem a progressão, né? A progression. Isso também é uma referência temporal. E a gente pode localizar o tempo ou a frequência, não, a progressão, dizendo au fur et à mesure. Essa expressão é muito francesa e vai te fazer falar U francês e R francês. Au fur et à mesure, que significa aos poucos. Outra forma de falar isso é usando a expressão petit à petit. Petit à petit. Quem começa a aprender francês sempre quer usar o petit à petit. Petit à petit, que significa aos poucos. Peu à peu também significa pouco a pouco, né? Peu à peu. Progressivement, progressivamente e graduellement, gradualmente. Então, a gente tem palavras aqui, palavras e expressões para mostrar a progressão de uma ação. Eu poderia, por exemplo, dizer petit à petit, tu evolues dans ton français. Au fur et à mesure que tu vois les cours, tu evolues dans ton français. Letícia tá com fome. Levanta e pega uma comida, Letícia. Eu não consegui nem comer ainda, mas levanta e pega uma comida e continua ouvindo a aula. Mas, com essas palavras, você tem as condições de criar frases e expressar com clareza o tempo necessário que você quer expressar. Lembrando, isso aqui resolveu o meu francês? Não, isso aqui não resolveu o seu francês. Se você não colocar isso em prática, não vai acontecer nada. Por isso, você precisa falar francês, ler francês, ouvir francês, escrever em francês. Eu te dei aqui uma explicação técnica de palavras que se você não usar, não há magia que possa acontecer. Beleza, como que eu posso usar essas palavras? Bom, você pode participar da nossa imersão ao vivo, que é como se fosse um intercâmbio na língua francesa dias 4, 5 e 6 de novembro. Se você quiser saber mais, você me manda dar uma mensagem que eu te explico sobre essa versão. E se você já é um ativador ou ativadora, por favor, você precisa ativar o seu francês participando da emissão, das aulas de conversação, de todas as nossas atividades. Eu vou remerci enormemente. Muito, muito obrigada. Quem é do Perfec, a gente se vê daqui a meia horinha. E quem não é do Perfec, a gente se vê na vida, no Instagram. Aliás, eu fiz um reels que eu queria muito que vocês comentassem. E eu vou fazer um conteúdo sobre esse daqui que a gente acabou de fazer também. Merci. Um gros bisu e à très bientôt. Tchau, tchau. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita e se inscreve agora mesmo. Esqueci de falar isso. Sempre tem que falar. E aqui também. Se você ainda não se inscreveu ainda no meu YouTube, no meu Instagram, aproveita e se inscreve porque tem muita novidade para chegar. Bisu. E à bientôt. Tchau. Bisu. Tchau, tchau.